Olá, muito boa noite. Pois há atenção à infância, especialmente a crianças em estado de vulnerabilidade. E ainda, como a psicanálise pode ser um meio dessa transformação? É um assunto do Cidadania de hoje. Nós estamos recebendo as psicanalistas Renata Almeida, que representa aqui o Instituto Apoa. E também estamos recebendo a Ana Maria Gageiro, que também é psicanalista, e vem representando a URGS. Nesse projeto, é um projeto bem bacana, eu só falei isso assim, das crianças, o estado de vulnerabilidade e o trabalho de vocês. Como é que é feito esse trabalho de vocês? O que a psicanálise tem a ver com isso? A psicanálise vê a criança como um sujeito que está em desenvolvimento. Então, a criança não é um mini-adulto. Ela é algo que vem a ser. A criança vai aprendendo, vai descobrindo o mundo, vai construindo sentidos. Então, quando nós falamos de crianças em vulnerabilidade social, a gente está falando de crianças que estão muito sujeitas à violência, a questão da perda de uma capacidade de simbolização, de brincadeiras, seja porque o espaço em que elas vivem é um espaço que está ocupado pelo tráfico, ou porque não há condições, ou porque não há espaço real para que elas brinquem. Então, a psicanálise, quando pensa em criança em vulnerabilidade, pensa que, bem, alguns espaços precisam ser preservados para a infância, para que a infância cumpra a sua função, sua função de preparar um sujeito para ser um adulto. Mas, Ana, a gente sempre pensa na psicanálise como uma questão mais introspectiva. E vocês estão trazendo uma análise mais social, da criança interagindo com o seu social, ou respondendo a isso, seja nessa situação de vulnerabilidade. Como que se dá isso? Como é que é observada essa questão? Então, o que a gente pretende e propõe no projeto é justamente garantir, pela via da escuta psicanalítica, e do acompanhamento das brincadeiras das crianças, da forma como eles interagem entre eles, eles conosco e com os seus pais, porque é um espaço onde os pais são muito bem recebidos, vão poucos ainda, o projeto ainda... Bom, já que tu começasse assim, eu estava falando assim de um sentido geral, mas se tu começasse, esse é um projeto... Isso, uma parceria da URGS, do Instituto de Psicologia da URGS, com o Instituto Apoa. Que chama Casa dos Cataventos. Casa dos Cataventos e que funciona numa região daqui de Porto Alegre. Isso, na Vila São Pedro, a antiga Cachorro Sentado. Que é perto da PUC ali, um pouco antes, né? Isso, bem na frente do Bourbon, exato. Então, o que eu estava dizendo? Na verdade, assim, a psicanálise está ali para propor um espaço, um olhar e uma escuta dessas crianças, no sentido disso que a Renata trouxe antes, de garantir que a infância ali possa acontecer. Certo. São crianças que muito cedo, muito jovenzinhas, com 5, 6 anos, já estão com responsabilidade de cuidar do seu irmãozinho de 1, de 0 anos, enfim, recém-nascidos. Então, na medida em que a gente está nesse espaço, enquanto psicanalista, mas também enquanto, né? Alguém capaz de olhar para o que que... Quais são as especificidades dessas crianças e do que elas precisam, né? A gente dá garantias de que ali possa, efetivamente, ela estar para ser criança. Há quanto tempo tem esse projeto? Há um ano e meio já. Isso. Desde julho de 2011. E como é que foi escolhido exatamente aquela região? Por que teria, assim... Então, ele começa com uma inspiração de um projeto semelhante que existe na França, na periferia, desde Paris a outras cidades francesas. Depois, nós temos uma experiência semelhante no Rio de Janeiro, que foi também nossa inspiradora, que é a Casa da Árvore, né? E aí, nós decidimos, nós, né? Colegas do Instituto Apoa e do Instituto de Psicologia, que nós queríamos também arregaçar as mangas, né? E a luta. E coragem, porque assim, a gente sempre quer ter um... Tem que ter essa interação. E com criança é maravilhoso, né? Mas numa situação de dificuldade, vocês encontraram muitas dificuldades, se surpreenderam com algumas? Acho que sim, né? A casa, nós já tivemos três lugares de trabalho na vila. Sim, porque dentro da... Agora, nós estamos dentro da vila, né? Inicialmente, nós começamos numa casa que dava para a Avenida Ipiranga, né? E nós vimos que poucas crianças iam ao nosso projeto. Era um número mais reduzido de crianças. Que é livre, a entrada é livre. A entrada é livre, né? As crianças vão para ficar o tempo que elas querem, né? Elas não são obrigadas a ficar do início ao fim, né? Então, se elas cansam e querem voltar para casa, elas voltam. Porque ali é um lugar de brincadeira. Mas quando nós estávamos fora da vila, ou seja, nós estávamos na periferia da vila, porque nós estávamos na Ipiranga, as crianças não vinham. Ou vinham muito poucas crianças. Porque sair da vila e vir para a Ipiranga é sair do seu território. E nós tínhamos essa percepção de que nós estávamos um pouco de costas para a vila. Com isso, assim, nós fomos nos aproximando da Associação de Moradores, né? E passamos por uma outra casa, até que nós fomos, então, para essa casa que é bem dentro da vila. E como foi esse acolhimento de vocês pela comunidade? Ai, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Hoje a gente se sente, assim, com um trânsito, né? Tranquilo. A casa dos cataventos, ela já tem um nome ali na comunidade. Ah, o pessoal dos cataventos, né? As crianças nos esperam no portão da casa, porque elas sabem que aquele dia é dia, então, de... Porque nós temos dois tipos de plantões, né? Eu ia perguntar a atividade que vocês fazem com eles. Nós temos as brincadeiras, o espaço, então, de brincadeiras, que tem um espaço interno e externo, né? Onde pode-se fazer brincadeiras de vários tipos. E temos também dias que é de contação de histórias, né? Então, nós temos uma pequena biblioteca, onde, então, são contadas histórias, são encenadas histórias, eles participam dessa encenação de histórias, né? Então, eles já nos aguardam. As crianças sabem o dia e elas já nos aguardam, né? Se por uma eventualidade, a gente, acontecer alguma coisa com alguém da equipe daquele dia e que o plantão não vai acontecer, os outros plantonistas vão até lá e ficam aguardando as crianças aparecerem para conversar com elas de por que nós não estamos lá. A gente tem que pensar que são comunidades... Sim, já criou um vínculo, né? É, não, e que são comunidades acostumadas a que projetos sociais comecem e muito rapidamente eles terminam e ninguém dá nenhuma satisfação a eles, né? Então, é um pouco de desconfiança, um pouco de temeridade quanto à continuidade. É sempre presente. Então, a gente sempre tem que garantir, olha, hoje não vai acontecer porque houve um imprevisto, mas amanhã nós estamos aqui. E, assim, a relação é sempre vocês chegando lá e propondo essas atividades, propondo essas brincadeiras, as crianças aguardam... São essas atividades que elas respondem aí. Nós não... É espontâneas, né? Não propõem... Eles é que... Porque nós somos uma estrutura, né? Assim, que estamos lá. Então, nós somos sempre três plantonistas, no mínimo, né? Que vamos receber as crianças. E lá elas vão brincar espontaneamente do que elas querem. E nós vamos acompanhar as brincadeiras dentro daquilo que elas nos demandam, né? Mas é importante falar da acolhida. Tem um momento de acolhida que ele é muito simbólico, onde cada um tem seu nome escrito, né? Na entrada, como presença no lugar, né? Então, isso, pra nós, é uma questão importante, assim, de reconhecimento simbólico, desde seu nome, né? O seu lugar, naquele momento, no espaço da brincadeira. Gurisa, eu já converso, eu quero perguntar ainda sobre... Acho que é o texto da Ana Maria, sobre o trabalho, que fala de alguns personagens até dali. Não sei se pode falar, mas se tem. Mas uns personagens muito bacanas. Eu já falo com vocês sobre isso. Porque hoje é dia da gente dar dicas aqui, dicas de serviços aos cidadãos. E hoje é a Mariana Baile, que veio, que está aqui conosco. Muito boa noite, Helena, e boa noite você que está em casa. Hoje eu trago uma dica sobre educação. É o curso, a audiodescrição e suas intersecções com a educação, que está aberto através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Faculdade de Educação da URCS. É um curso que vai acontecer sempre aos sábados pela manhã, a partir de março. E tem como objetivo formar professores, educadores, de todas as áreas, de todos os níveis do conhecimento, desde a educação infantil até o nível universitário, pessoas que podem trabalhar com pessoas com deficiência visual. E não apenas trabalhar na sala de aula, mas também em outros espaços que também são espaços relacionados à educação. Como, por exemplo, museus, teatros, centros culturais, bibliotecas, enfim, em todos esses espaços em que as imagens podem ser relevantes para que as pessoas entendam e compreendam o que está acontecendo, tenham acesso à literatura, à cultura, às artes, ao entretenimento. Então, já existe uma legislação no Brasil que exige audiodescrição na televisão e também em outros espaços culturais, mas ainda falta uma formação e especialização dos profissionais que trabalham com isso. Então, fica a dica, quem tiver mais interesse em conhecer esse curso, em se aprofundar nessas questões, pode buscar mais informações de todo o cronograma do curso, formas de inscrição, vai estar no site, no blog www.educadefaced.blogspot.com.br. Ali você obtém mais detalhes, né? Então, por hoje... E Mariana, é aberto aos interessados em geral, não precisa ser da área de educação. Não necessariamente alunos da URGS, pode ser tanto da URGS quanto da comunidade em geral, professores, educadores de várias áreas do conhecimento, né, Lena? Sim, então, professores da área de educação, sempre. Professores ou... Jornalistas, por exemplo. Comunicadores também e pessoas como, por exemplo, que trabalham em bibliotecas, museus, teatros, a gente entende a educação como um campo mais amplo, né? Não apenas professor que está na sala de aula, mas em outros ambientes. Porque tem muitos artes, educadores, né, em museus e pessoas relacionadas. Com certeza, e os museus também fazem parte, né, do ambiente escolar, muitas vezes são uma extensão do curso, às vezes há muitas atividades, né, de outras disciplinas da história, enfim, que as pessoas vão até o museu para fazer trabalhos. A data das inscrições vai até 12 de março e os alunos entram pelo blog do curso, né, e as aulas começam no dia 16 de março, sempre aos sábados pela manhã, até julho, é um curso de 60 horas. Tá certo, muito obrigada, Mariana, até a próxima. Obrigada, até a próxima. E nós agora fazemos um breve intervalo, já voltamos. O trabalho realizado na Casa dos Cataventos Clínica e Política na Atenção à Infância é assunto do programa de hoje. Estão conosco as psicanalistas Renata Almeida, do Instituto APOA, e a Ana Maria Gageiro, que também é psicanalista e vem representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já que esse projeto envolve a APOA, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tudo certo. Agora, no final do outro bloco, a gente estava, eu li um texto, então a Ana Maria me confirmou que foi dela, que falava de alguns personagens, não são personagens, são figuras ali, são protagonistas, né, crianças que conviveram com vocês e tinha um menino no texto dela, assim, muito querido, que cobrava presença e que se mostrava, assim, não sei, eu achei muito bacana aquilo ali. Foi contigo a experiência, Kili? Queria que tu pudesse contar um pouquinho, se tu pode contar a experiência. Foi comigo. Foi um plantão em que eu estava sozinha, naquela época ainda nós fazíamos plantão de um, hoje não fazemos mais, né, e eu estava com essa criança brincando e montando uma cidade. A brincadeira era a montagem de uma cidade, quando nós tivemos a invasão da creche, né, então, assim, vieram todas as crianças da creche da vila para o plantão. Mais de 30 crianças e eu era a única adulta a estar lá com elas, né, então isso foi uma invasão, foi uma bagunça generalizada, porque as crianças mexiam. Que não eram coleguinhas desse momento. Que não eram, né, eles estavam vindo visitar o nosso espaço, né, e, bem, 32 crianças soltas, né, foi uma... O espaço é grande? Imagina, era, na época, era uma grande sala, né, todos os brinquedos revirados, bem, daqui a pouco a creche vai embora e fico eu e esse menininho, né, que na época tinha oito anos e fomos nós dois organizando tudo e ele pergunta assim, acabaram com a nossa cidade. O que é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos montar de novo a nossa cidade. E voltamos a montar a cidade e ele começa, então, a brincar de invasão. Então, a invasão da creche, né, e ele começa a invasão e ele começa, lá pelas tantas ele me prende, né, e ele diz, então, que eu estava presa e eu pergunto por quem e ele me fala que é o patrão, né, e eu falo, bem, mas então vamos conversar com esse patrão, porque eu não fiz nada, né, e ele fala, não, com o patrão não tem conversa, né, e nós vamos, então, nessa história, podendo tentar achar uma brecha para eu sair dessa prisão, né, então, e não havia brecha, porque com o patrão não tem conversa, né, e essa é uma vila que sofreu, né, a invasão do tráfico de um outro lugar, né, então, o tráfico era coordenado por pessoas daquela vila e em 2010, um ano antes de a gente começar o trabalho, houve a invasão de um outro grupo de traficantes com morte, né, com troca de, né, com violência, com expulsão de pessoas da vila, né. Naquela sessão, então, na brincadeira. Aparece isso que é de uma vivência. Ele fez quase que uma catarse da vida dele, assim. É, 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 e é assim que as crianças vão, né, brincando, né, que não é só lá na vila, né, uma criança que quebra o braço, às vezes passa, né, um tempo enfaixando as bonecas, né, porque as bonecas se quebraram. É verdade. Não é verdade? Então, as crianças vão, através da brincadeira, tentando, né, tentando elaborar isso que é da ordem do traumático, que é da ordem da violência na vida delas, né. E com essas brincadeiras, elas sempre apresentam, assim, de forma tão viva essas situações? Em geral, sim. Em geral, sim. Mas as brincadeiras são propostas por elas, são propostas por vocês, como é que funciona? Propostas por elas, né, e o que a gente vai observando é que, bom, aquilo que faz parte do cotidiano delas, aquilo que faz parte das vivências delas, naturalmente vão entrando, né, na brincadeira, vão sendo, de alguma forma, sendo colocadas, né, numa tentativa de representar aquilo que elas ainda não puderam entender completamente, né, ou que elas precisam elaborar, reelaborar, elaborar novamente, né, como situações que ainda elas não deram conta, né. Então, é um cotidiano muito rico do ponto de vista das vivências que elas têm, né, mas também é um cotidiano que, muitas das vezes, a gente precisa, né, tornar aquilo uma brincadeira, né, porque elas vivem experiências muito cedo de gente muito grande, né. Então, aquilo, bom, lá pelas tantas, né, durante um plantão, a gente tem que olhar pra elas e dizer do que mesmo nós estamos brincando, né, porque às vezes é muito duro o que vem, né, e vem de uma forma como o vivido foi, né, muito traumático e muito duro. O que que, e o que que isso pode, assim, o que que isso tem, como as famílias têm reagido, primeiro, assim, como as famílias procuram vocês, têm curiosidades, eles contam em casa, tem essa interação com as famílias deles? É, nós temos um cuidado com as crianças pequenas, né, porque nós atendemos crianças de 0 a 12 anos, né, e nós temos o cuidado que as crianças abaixo de 3 anos estejam sempre acompanhadas com o familiar, né, então, porque essa é uma tentativa que a gente pode, que os pais possam vir, que a gente possa conversar, que a gente também possa escutar e que a gente possa aí abrir uma possibilidade de, de diálogo mesmo com esses pais, com essas mulheres, não é? Então, os pais vêm lentamente, seja porque vêm entregar um filho, né, às vezes ficam um pouquinho na brincadeira, daí eles vão, daí eles daqui a pouco voltam pra pegar as crianças, né? As crianças maiores, às vezes a gente não conhece os pais, porque daí as crianças já se cuidam, as crianças já cuidam dos seus irmãos menores, como disse a Ana, né? E que diferenças que se nota na personalidade, porque já que elas são um indivíduo em formação, né, eles teriam um desenvolvimento mesmo, né, eles mudariam a personalidade, mas que diferenças vocês notam, assim, já nesse um ano e meio dessas crianças que estão... Olha, tem, tem, nós temos, assim, experiências muito emocionantes, né, de... E também experiências muito duras, né, mas experiências muito emocionantes no sentido de ver crianças, né, que chegaram em situações muito difíceis, de uma pobreza muito grande do ponto de vista, assim, simbólico, no repertório das suas brincadeiras, né, de crianças que não conseguiam armar uma brincadeira e propor alguma coisa, lá pelas tantas, né, ela vai, ela vai pegando emprestado, né, dessa convivência que a gente vai possibilitando, ela vai pegando emprestado um repertório e vai tentando se sustentar nessa aposta que a gente faz nelas, no sentido, assim, de, bom, de acreditar que ela, sim, é capaz e é criativa e tem um potencial, porque a gente é capaz de olhar e valorizar aquilo que efetivamente ela está apresentando, né. Estou me lembrando daquela experiência da corda, né, de uma das nossas meninas, grande, uma das maiores, que não sabia pular corda, né, e as outras todas, os outros todos faziam uma brincadeira de corda, e ela começa e erra, e ela começa e tenta de novo e erra, e passa um dia, e passa dois, lá pelas tantas, ela mira o olhar dela na, numa das nossas plantonistas que está trilhando, que vai com a voz dizendo, vai, tu pode, e daqui a pouco ela está pulando corda, lindamente, não parou mais, por plantões a fio, né. Só queria pular corda. Só queria pular corda, mas essa coisa da criança que se entrega no olhar de alguém que aposta nela, né, Então, isso a gente vem vendo, assim, que para algumas crianças tem tido um efeito muito interessante. Crianças que também chegaram... Se permitiu o sonho também, né. Se permitiu o sonho, se permitiu... Crianças, por exemplo, que chegaram para nós com alguns traços, assim, que a gente já percebia que, bom, talvez estivesse escapando para alguma coisa mais autista, um quadro mais sério, que, na medida que começa a receber, né, um estímulo, começa a poder ser criança ali e ser convocada a brincar como criança, começa, né, a nos olhar, começa a interagir com os outros, começa a sair dos cantos da sala, né, e descobrir um universo da brincadeira, né, do ser... Através disso, dessa brincadeira pura que se propõe, num território de paz, digamos assim, né, que já que está... As propostas para vocês para esse ano agora, manter lá a Casa dos Cataventos, tem mais crianças, o que que temos? É, a nossa proposta é a manutenção da casa, né, assim, nós já tivemos um convite para montarmos a casa em outro local, né, em outra comunidade, que a gente tem tido bastante cuidado com isso, porque para montar uma estrutura... As crianças lá da... é Vila São Pedro, né? Vila São Pedro. São Pedro, não vão se sentir com ciúmes. É outra casa que ela mantém. Mas é que para mantermos uma outra casa, nós temos que ter a estrutura dos plantonistas, né, de pessoas, porque ao iniciar, nós não queremos parar, né, Então, o que nós queremos é que a gente possa manter esse espaço na comunidade, né, e poder acompanhar as crianças por um longo tempo. E os plantonistas são estudantes da URGS, então, não... Nós temos profissionais, psicanalistas, psicólogos... Sempre profissionais. E estudantes da URGS, né, então, nós temos mesclado... Residentes... Residentes agora... Residentes da... Da Escola de Saúde Pública. Da Escola de Saúde Pública, residentes... Do Educa Saúde. Do Educa Saúde. Da Educação da URGS. Daqui a pouco tem um projeto amplo aí, com muito mais... É, e outros objetivos, assim, bom, é cada vez mais a gente adentrar a comunidade. Conhecer melhor essas famílias, interagir com essas famílias, trazê-las mais para o projeto, né, uma aproximação mais intensa com a comunidade. E, por último, e fundamental, assim, a gente vem tentando captar recursos financeiros para isso, assim, com empresas, né, com editais. Isso, para nós, é fundamental para a continuidade do projeto. Olias, tomara que esse projeto amplie cada vez mais e vocês venham nos contar mais e mais aí, né, histórias dessas comunidades, né, desta comunidade específica e de outras, quem sabe. Por hora, muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima e nós, Cidadania vai ficando por aqui, nós agradecemos a sua companhia. Então, uma boa noite para você e até a próxima edição.